Não, eu quero ver o que vai acontecer. Oi, eu quero comunicar com você. Ô Bu, ô Bu, ô Viado, para Viado. Fica aí, fica aí. Não, para Bu, para Viado. Para Viado, para Viado. Caraca. Acabou, tira aqui lá dentro. Para, acabou, tira aqui lá dentro. Segura o botão. Ai, meu amor, mano.